Uma pessoa que me falou, mas eu vou pedir pra ela fazer uma oração. Eliseu? Eliseu vai estar fazendo uma oração, sinceramente, porque eu senti sumindo. E depois, não podia faltar, né? A Elisângela louvando. E a Elisângela vai louvar, nós vamos almoçar, mas vai ter um pouquinho ainda de som. Então, aí quem quiser cantar, quem quiser orar, quem quiser conversar, quem quiser ir pra piscina, porque eu não quero ir pra piscina. Quem quiser jogar bola, fica aí aberto pra todo mundo, tá? Então, Eliseu vai estar fazendo essa oração de encerramento. Mas antes de encerrar, antes de todos comer, a Elisângela vai estar louvando o índio, tá bom? Muito obrigada. Olá, gente. Eu sou tímido, eu sou tímido. A gente só toca falar muito na nossa praia, né? Falar de Jesus, o amor de Cristo, a palavra de Deus, geralmente tira a timidez de qualquer um. Eu não soube conversar com assuntos seculares. Seculares não é muito... Mas eu gosto de conversar assuntos que respeitam a igreja, que respeitam o reino de Deus. O capítulo de Coromão Vá. Eu, de Isaías 35, falamos sobre o reino, o reino de Cristo. É uma missão da nova terra, que virá, onde aqueles que são postos, terão um corpo completo, um corpo glorioso, glorificado. E aquele que é sério, terá visão, o surdo virá. Isso é uma promessa maravilhosa para a sua igreja. E nós, como profe de Cristo, esperamos isso. Esperamos a glorificação. Quando Jesus voltasse para manifestar, nós também nos manifestaremos a Ele. E para falar em Romanos 8, que as tribulações desse tempo presente, não há de se comparar à glória que há de ser revelada em nós. E eu vou agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos. Amém? E um dia estaremos lá no céu, louvando, e hoje, pelo nome do Senhor. Um abraço. Um agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Senhor, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que estamos aqui reunindo o Teu povo. Pai, cada um bem-vindo de um lado, de um canto, Pai, mais do que o povo está sempre unido pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, nos une em uma, Pai. Essa unidade nunca se desliga, porque estamos juntos sempre no Senhor. Pai, querido, eu te agradeço por esse momento, por essa reunião. O Senhor abençoe cada vida aqui, Senhor, com essa palavra que vem falar em nossos corações, com essa manhã. Que fique gravado, Pai, que nós levemos, Pai, em nossos corações, essa liberdência, Pai, de ficar firmes, Pai, naquilo que o Senhor nos ensinou, e ficar firmes trazendo a esperança, Pai, de que um dia o Senhor há de voltar buscar a Sua igreja, voltar para levar para estar para sempre contigo. Abençoa o Teu povo, abençoa, Pai, a comida que vamos comer, abençoa, Pai, aqueles que fizeram, aqueles que compraram, aqueles que produziram, e derrama a Tua bênção sobre o Teu povo, desde agora e sempre. Em nome do Senhor Jesus, Teu óbvio. Amém. Amém.